Eu estou feliz por uma razão muito simples. Eu já era considerado, mesmo sendo o único presidente desse país, sem diploma universitário, o presidente que mais tinha feito universidade na história desse país. Mas a verdade é que a elite que governou esse país durante todos esses anos não gostava de ver pobre estudando na universidade desse país. Nós conseguimos um feito histórico. E aí, companheiro da UNE, o meu reconhecimento é que mesmo nos momentos mais difíceis, quando algumas pessoas da elite não queriam que a gente criasse o ReUNE, não queriam que a gente criasse o ProUNE, não queriam que a gente fortalecesse os fiéis, a UNE esteve junto conosco durante todo esse tempo para que a gente convencesse a sociedade da importância da educação. E agora, que nós estamos apenas a um ano no governo, que já conseguimos repor mais de 82 políticas públicas que tinham sido desativadas, que já voltamos a consertar a educação neste país, depois de seis anos de negacionismo, cá estamos nós, cheirando e exalando democracia. conquistada pelo povo brasileiro.